There's somewhere that a heart of wants in a lullaby Inventa e o coração, e com pete ser mentira, e a pente ser mentira Do mundo de decoração, abracei a cron imperial, fiz meu carnaval Está vazando toda minha emoção, praça hoje, praça hoje Tu és imortal, meus braços inovar o samba E a tua poteosa, e tem um palco de uma jovem Se fez uma cuica, de outra barriga, uso de marcação Correco, reco, bandeira e tamborim, em lindas baianas o samba ficou assim Correco, reco, bandeira e tamborim, em lindas baianas o samba ficou assim Passo a passo, e passo a passo no compasso O samba cresceu, na cantelária Construiu seu apogeu As borrinhas que cantam, para os olhos o prazer Pedem passagem, pros moleques de deprê E as africanas, as africanas, de cota original E Emanjá, 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 enriquecendo o visual Vem meu amor, vem meu amor Vem meu amor, não dá a tristeza agora É carnaval, é folia, esse dia ninguém chora Vem meu amor, vem meu amor, não dá a tristeza agora É carnaval, é folia, esse dia ninguém chora Superescolar de samba, contagiando o artista e sapo O carinha, vou compartilhar, vou pro fundo No nosso samba, minha gente é isso aí Vou, vou, vou compartilhar, vou pro fundo Contagiando o artista e sapo